Levanta a mão crua, eu deixo o pé rastra Mãozinha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar Todo sábado no Brasil